Hoje, os nossos planos é procurar algumas coisas de Lili. Essa aqui, essa aqui é espumada aqui, ó. Essas bases aqui estão em boa. Esse aqui é tamanho RN. E esse aqui, ele é tamanho M. Esse tá muito bonito. Esse aqui também tá muito bonito. Esse cinza, ó. O quarto dela. É, tipo... Eu não sei que material é esse. Tudo no tom que a gente gosta. Inclusive, vi outra almofada de uma amamentação. Parece que ele é mental. Não sei. Ou será que ele tá no sal? Esse aqui é GG. Tá? Minha barbina vai ter que ser mais. A animação de Denivan. A animação dele porque a gente achou o elefante. Bom dia, gente. Iniciando mais um vlog no canal. Hoje é sábado. E eu já estou pronta para sair. Que hoje, Deni não trabalhou. Graças a Deus. E aí, a gente acordou um pouco mais tarde. Ainda não tomamos café. Quase 10 horas da manhã. Eu fiz um coque aqui no meu cabelo. Que eu nem sei se deu muito certo. Só para não ficar com ele solto. Porque ele tá sujo. E eu não lavei ontem. Fiz uma make básica. Botei uma roupinha aqui. Tô de calça. Minha sandalinha deixei no pé. E uma blusinha de gola. Faltou só a correntinha. Eu vou procurar uma ali. E a gente tá saindo. Hoje, os nossos planos. Que não estão tão definidos. É procurar algumas coisas de Lili. Que a Lili já está com 6 meses. Né? Se encaminhando para o sétimo. E a gente ainda tem muita coisa. Que a gente ainda não comprou. Muita coisa ela ganhou. E tal. Depois eu preciso atualizar vocês. Isso aí. E aí, a gente vai sair. Para ver algumas coisas dela. Ainda não sabemos para onde vamos. Tem uma lojinha específica. Que eu quero ir. Que fica lá em Lauro. Não sei se vai rolar ir lá hoje. E é isso. Aí a gente vai lá ver. Eu quero ver uma fada de amamentação. Eu fiz uma lista. Vou até pegar ali. Que eu já estava esquecendo. Para levar. Com as coisas que falta comprar dela. Várias coisinhas de farmácia. A gente não comprou nada, gente. Nada, 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 nada. Aqueles organizadores de colocar as coisas na gaveta também. Sabe? Dela. Como dá para organizar tudo certinho. As coisas de higiene. Enfim. Várias coisinhas que precisam ser compradas. Que a gente não pode deixar para comprar de última hora. Né? Porque. Já estamos aí. Indo para o terceiro trimestre. E o terceiro trimestre. A qualquer momento. Vai ver a página assim. Então a gente precisa estar preparada. Então é isso. Iniciando mais um vlog. Deixa um like. Se inscreve no canal. E bora lá para mais um vídeo. Estamos ali na padaria. Porque a gente não tomou café ainda. Peguei um bauruzinho. A Denima pegou a coxinha. E a gente pegou. Dois. Chazinho desse de pêssego. Vou abrir um aqui para a gente. Dividir. Depois a gente toma o outro. Paramos para baixo. E a gente. E eu ia beber. O chá. Só que eu vi que é chá preto. E aí bateu aquela neurose. Tipo. Pode? Não pode tomar? Pesquisei aqui no Google. Alguns dizem que não é recomendado. Outros dizem. Enfim. Na dúvida a gente não toma. Aí Denima foi ali pegar uma água. Para mim. Porque eu acabei de comer. O barulho. Eu estou morrendo de sede. Apesar de que quando eu estou em carro. Eu não gosto de beber muita água. Porque dá vontade no banheiro. Mas enfim. Estou com muita sede. Como eu estou com um negócio na minha garganta. Tipo. Parece que eu estou com dificuldade de engolir. A comida. Aí eu vou. Tomar um pouquinho de água. Aí é isso. Aqui é abastecer. E. Estava aqui pensando. Como a nossa cabeça muda. Quando a gente. Vira mãe. Porque tipo assim. O meu primeiro pensamento foi. Será que vai fazer mal para ela? E tal. Nossa gente. Como as coisas mudam. Glória a Deus. Chegamos aqui gente. Na loja que a gente. Acompanha nas redes sociais. Vou deixar o arroba aqui. Para vocês verem. A gente estava olhando as almofadas. De amamentação. Que era uma das coisas. Que eu queria muito ver pessoalmente. Porque eu acho que. É uma coisa que você precisa pegar. Ela mostrou essas aqui amor. Até deixou aqui em cima. Elas são mais acolchoadasinhas. Essa aqui é. Tipo tecido de linho. Que. As nossas coisas lá em casa. Tem bastante coisa assim né. Tem essa de linho também ó. Só que ela é com a listrinha rosa. Essas aqui são mais em conta. Acho que são menorzinhas. E tem babadinho. Eu não gosto muito dessas coisas com. Com babado. Acho que eu pegaria um assim mais simples. E aí tem um travesseiro que minha mãe também falou que tem que comprar. Que é o antirrefluxo. E eu estava olhando aqui. Porque tem desse maior. Que a vendedora explicou que é para Besso. E tem esse aqui menorzinho. Que é para o carro. Só que eu acho que minha mãe usa um desse. Para minha irmã. Não sei. Eu vou ligar para ela para perguntar. Tem uns outros assim também. Menorzinho. Mas aqui não é antirrefluxo. Esse aqui é para quê? Parece que você usa só o meio da cabeceira. Só a cabeceira. Esse papoia. Eu estava olhando isso aqui. Gente. Tem que comprar. Porque te de... Vem cinco fraldas. Daquelas grandes. Que é para o bebê. Tipo. Gafar. Essas coisas. E essa aqui é da básica. Está vendo? A gente tem que comprar. A gente não tem. Tem toalha também. Que está na lista. Gente. Eu esqueci a lista em casa. Vocês acreditam? Mas ok. Vai dar tudo certo. Isso aqui. Achei aquele negócio que você coloca as roupinhas. Tipo. Para já deixar os kitzinhos prontos. Tanto para a maternidade. Quanto para depois. Quando sair. Só que eu vi na shopping isso aqui. E eu vou comprar um bem simplesinho. E menor também. Para caber na mochila dela. Tem ela protetora para berço. E o nosso berço tem grade. Semelhante esse aqui. Seria bom ter também. Mas para que é exatamente o serviço? Não tem aquelas talas do berço? Geralmente o boto. Corta embaixo isso daqui. Mas acho que quando o bebê fica maior. Olha gente. Aqui tem uma parte. Que são os quartos montados. Já eu acompanho pelo Instagram deles. Olha só que bonitinho. Esse aqui é de ursinho. É de uma menina. Tem até água. Aqui a minha escrita Alice. Trocadorzinho. Guarda roupa. E aí eles montam né. Tipo assim. Os kits. Do quarto. Para você ter uma noção. Né. Que fofo. Inclusive o modelo do berço de olívio. É desse aqui ó. É amor. É esse modelo aqui. Não é? É. Tipo desse modelo. Trouxe. É. Só que. Isso aqui é espumado aqui ó. Mas as bases aqui estão iguais. É. Aí tem esse aqui ó. Que é um pouquinho mais assim a nossa cara. Um pouquinho mais né. Por causa das cores. Olha esse guarda roupa gente. Que coisa mais linda. O guarda roupinha. A poltrona. O gocinho da mamãe colocar o pé. Que linda essa poltrona. Ai. Olha. Vai balançar. Pera aí. Como se fosse um. Balança. É a mão. Poltrona. De amamentação. Tipo como se fosse um quadro de um ursinho viajante. Que legal. É. Olha os quadrinhos. Muito bonitinho. Mas é um lucidão. Charme. É. Olha a cômoda gente. Que linda. Os puxadorzinhos de madeira. Muito fofo. O nome Caio. E ali tá bonito também ó. Que a nossa cunhada vai fazer. Um daquele estilo ali pra gente. Que ela disse que não é bordado. É como se fosse um. Ela falou o nome da técnica que usa pra fazer. Aí ela vai fazendo o móbile de Lili. Olha esse aqui que lindo. A prateleira é linda. Olha a diferença de você colocar uma iluminaçãozinha ó. Olha como fica legal. E as prateleiras de couro. Que a nossa ideia é colocar essas prateleiras de couro né. Acho que vai ficar legal. Papelzinho de parede. Agora a roupa é bonita. E essa poltrona até combina. Eu acho que eu vi eles postando essa poltrona. Olha esse tecido aqui que eu tava falando ó. Pro quarto dela? É tipo. Eu não sei que material é esse. Mas é muito bonito. Então vocês veem aqui o papel de parede. Esse não. Mas eu tenho esses assim ó. Veja aí se é parecido. Eu até vi gente essa mochila aqui. Mas acabei ficando tentada em levar da Leng mesmo. Mas essa é a marca legal. Achamos uma outra loja. A Caminhão do Shopping. A gente parou pra ver. E aí eu tava vendo essa parte aqui ó gente. Que é mais a nossa cara impossível. Tudo no tom que a gente gosta. Inclusive de outra almofada de mamonitação. Que tá até mais em conta do que na outra loja. Eu não conheço muito de marca. Mas eu gostei. Ela tá R$129. E é nessa cor aqui. Que a gente gosta. E aí eu tava vendo aqui os coeiros. Aqui tem um kitzinho completo pro berço. Tem esse aqui também que é pra mini berço. E tem um completo que é pra berço. Aí tem as toalhinhas e é tudo na mesma paletazinha. Tem essa mantinha aqui que eu gostei. Que eu acho que eu vou levar uma. Porque tem que ter pelo menos umas três mantinhas né. Dá mais que ela vai nascer na época de frio. Aí tem essas... Esses paninhos que são paninhos de boca ó. Que bonitinho. Tem esses aqui também. Tem o do coelho. Enfim. Bem bonitinha a paleta né. E a loja é bem grande. Maior do que a outra inclusive. Eu achei que a variedade de coisas é até melhor. Só a variedade de fralda. Essas coisas. Gente é tanto tipo de fralda que eu tô... Tô perdidinha. Mas eu tava olhando essa aqui ó. Que é da paletazinha que a gente gosta. Aqueles paninhos de boca. E vi também aqui... Aquela cobertinha que eu já esqueci o nome de novo. Aqui ó. Dessa mesma marca. E tem assim rosinha que tá uma gracinha. E tem esse aqui que o Denivan já pegou uma ali. Tá segurando na moto. Tá trinta e noventa e nove. Que são as mantinhas né. Que você pode usar pra sair e tal. Dá pra cobrir em casa também. Tem assim de nuvenzinha. Que eu também achei uma graça. E olhem só. Muita variedade. Muita variedade. Mesmo assim a ponto de você ficar perdido no que comprar. Tá vendo que aí os... Eu tava vendo isso daqui ó. A forma da banheira. Tipo assim. Eu vejo na internet vendendo. Mas eu não sabia como era pessoalmente. Aí nas escolhas. Eu acho que aqui tem menos frufru. Só não gostei muito da flor. É. Se fosse branca aí né. Seria perfeito. Tem branca. Tem branca? Tem branca assim? E aí o valor? Achei esses sapatinhos uma graça. Só porque são tipo... São meinhas na verdade né. Só que dá pra você usar. Como se fosse um sapatinho. Porque ela é bem modeladazinha. Olha só que engraçado. Ai eu amei. Achei muito fofo. A loja que a gente foi agora. Foi a Kekiel Baby. E a Dani tava até comentando. Que achou ela bem mais completa né amor. É. Maior também. Do que a outra. Questão de preço eu não sei. Porque eu achei que lá na outra. Não tinha tanta variedade assim. Eu acho que o forte da primeira loja que a gente foi. É móveis. É móveis. E os móveis são incríveis. São muito liso. Muito liso. Aí a gente foi e olhou. É. Viu. Assim uma variedade maior. De almofada de amamentação. Dessas coisinhas assim. Só que a gente. Quando. Antes da gente descobrir a gestação. A gente tinha vindo numa loja. Que não era nem pra mim. Foi pra minha irmã. Aqui no Salvador Shopping. Aí a gente. Tá indo lá agora. Pra poder ver né. Porque na época. Como a gente não tava muito ligada ainda. Nessas coisas de bebê. Porque a gente. Não sabia que eu tava. Na época eu já estava grávida. Quando eu fui nessa loja. Que foi no meu vlog do aniversário. Tem um vlog aqui. Só que eu não sabia que eu tava grávida. A gente meio que não. Não ligou muito sabe. Pra. Pra olhar as coisas assim. Aí a gente tá indo lá agora. Pra poder ver. É. A almofada de amamentação e tal. Até gostei bastante da que eu vi ali. Das. Das que eu vi. Em questão de média de preço. É o preço que eu imaginei que fosse mesmo. Enfim gente. É isso. Agora já são quase uma da tarde. Que a gente sai de casa tarde. Tá começando a dar fome. Na verdade. Tá me dando sede. E a gente vai lá. Ver o que que acha. Eu quero aproveitar pra ir na Riachuelo. Pra ver se tem alguma oferta da Cater's. Que eu queria ver os. Alguns bóris pra ali. E. É isso. Eu comprei umas coisinhas já né. Não nessa que a gente foi agora. Na primeira que a gente foi. Eu peguei um negocinho. Da lavagem de nasal. E um outro negócio. Três coisinhas. Cheguei em casa. Eu mostro tudo com calma. Pra vocês. O que que eu peguei. Porque. A gente ainda vai fazer o chá. A gente não vai fazer chá. Tipo. A gente vai fazer tipo. Como se fosse um chá de fralda. Só que chá rifa. E aí. É a fralda. E quem quiser. Dá um mimo. Então. Posso ser que no mimo. As pessoas dêem pente. Essas coisas. Aí eu não quero me prender. Essas coisas. Entendeu. Eu quero comprar o basicão mesmo. Coisas assim. Que por exemplo. Eu acho que esse negócio nasal. Ninguém ia me dar. Então. Eu já peguei. Entendeu. Essas coisas mais assim. E aí. A gente tá vendo. Tipo assim. Pelo menos o básico. Do básico. Ela já tem. Temos um pulinho agora aqui. Na Riachuelo. Na parte da Cater. Pra ver uns bórezinhos. Gente. Esses conjuntinhos. Né. Que vem. Que tem da Cater. Que vem mais de um. Tem esses assim também. Ó. Olha que fofo. Tá 169. Aí vem quatro bórez. Tem assim também. Você viu esse de elefante amor? Você nem viu né? Essa foi a loja que eu vim. Quando. Na mesma semana. Eu descobri que eu tava grávida. E agora eu tô olhando aqui. As roupinhas. Estão mais em conta do que da Cater. Claro né? Porque Cater é Cater. Vou mostrar aqui uns conjuntinhos que eu tava vendo. Por exemplo. Vem o short. A blusinha. Tá vendo? E a calça. 59,90. Aí tem assim o estradinho. Tem de bichinho também pra menino. Eu tava vendo aqui os conjuntinhos de. Eu acho que eles chamam de mijões né? Aí ó. 31,90. E vem dois dessa marca Alô Bebê. Aí tem assim ó. Acho que eu vou pegar um assim. Que é basiquinho. Mas olhem só. Esse aqui tá 49,90. Não sei porquê. Não sei se é porque é duas cores. Ou o tamanho. Tem assim também decoradinho. Porque tem que ter umas calças assim né? Pra usar ainda mais ela que vai nascer na época do frio. Mas tem vários conjuntinhos. Achei muito fofo. Ó gente. Eu tava vendo aqui os conjuntinhos. Super incrível. Eles estão até em oferta. Esse aqui ele é tamanho RN. E esse aqui ele é tamanho M. Ambos estão saindo na promoção por 30 reais e 48 centavos. Só que olha só. A diferença de tamanho não é tanta. Eu acho que eu vou levar o M pra servir mais tempo. Achei que tá em ponta. É isso ó. Vem um branquinho. E esse listradinho. Que eu achei bem fofinho. Dá pra colocar com calça nela. Eu vou dar uma olhadinha nas calças ali agora. Pra fazer uns conjuntinhos que combinam. Os lençóis do beijo gente. Esse tá muito fofo. Tá quanto? Tá barato se for 390 viu? Porque gente a primeira loja que a gente foi tava R$800. Aqui ó R$484. Nossa. O primeiro tava R$800. R$859 é isso que eu tô falando. Aí a segunda a gente gostou foi R$600. Aqui o preço já tá melhor. R$484 tudo branquinho. Esse aqui tem um detalhe verdinho. E esse é de... Tem bichinho ali. Que que parte será esse aqui? Tem elefante e tem um leão. Um leãozinho no meio. Ó. Esse aqui é o travesseirinho. Ah é o travesseirinho. Aqui o preço. Ai. R$360. R$360. Não tá cara não. Eu gostei. Safari. E como os negócios de Carla vai ser de bichinho. É. Carla a gente é nossa... Isso aqui tá meio muito unissex né. Aí depois a gente pode... Carla é nossa cunhada gente. Carla é... Ela é artesã. E aí ela vai fazer o móbile de Olivia. De bichinho. Entendeu? Aí eu tava falando da Dani. Porque a gente tava vendo um muito colorido. E é melhor assim mais neutro. A gente gosta assim das coisas mais neutras. Esse tá muito bonito. Esse aqui também tá muito bonito. Esse cinza ó. Ele tá saindo por R$484. Aqui eu tô vendo a almofada de amamentação também. Eu gostei dessa cinza. E combina com esse. Tanto com esse quanto com esse daqui ó. É. Agora qual o valor dele não tem. Dizendo o valor. Dessa marca Papi Friends. R$139. Mais barato do que ela também. Mas eu vou dar uma apertadinha. Segura aqui. Tem que olhar se tipo. Eu vou tirar. Eu vou ver. Se pode tirar do plástico né. Porque. Esse aqui já vem com a almofadinha menorzinha. Que bonitinho. E aí ele é todo listradinho. Ele parece ser bem fofinho. Só que eu tô achando ele pequeno assim. Olhando comparado a de Isabel. Porque eu comparo tudo com o de minha irmã né gente. Parece que ele é menor. Não sei. Ou será que ele tá no saco? Eu não sei. Parece que ele tá menor. É menor. Não sei se separa o bebê. É de amamentação mesmo. Mas o valor tá bom. De todos aqui que eu vi. Que o resto é tudo rosinha. Mostrei muito. Tudo rosinha. Rosinha com frufru. Esses bichinhos do urso. Do urso. Eu acho que é o meu quadro ali é amamentação. Olha o plantinho. Mas a gente vai olhar direito isso aqui e isso aqui. Porque eu mostrei bastante. Ó a rosinha gente. Pra quem. Quem curte mais a vibe do rosa. Tá muito bonito também. Tem esses lençõzinhos também ó. Mostrei amor de arcoeiros. Que fofo. Tudo na nossa paleta né gente. Agora a gente tá ali comprando as coisas do berço. Eu acho que eu vou fazer um vídeo separado né. Do diário da Gradesa. Não vai ficar muita coisa. Aí eu acho que eu vou fazer um vídeo separado. Mostrando pra vocês as coisas de choval. A Tênis vão tá ali sofrendo agora. Eu vou pagando. Porque agora é a hora dele pagar né. Alguém tem que pagar. Ali é o conjunto que a gente pegou cinza. A almofada dela também é cinza. Tudo ótimo. O papai pagando. Cheguei em casa. Eu mostro melhor pra vocês. A gente pegou o conjuntinho da Cateris também pra ela. Quando for pra carreira da robô. Quando precisa levar uma banheira é só encher. Deixa eu ver. Pera aí. Vamos aqui agora na Riachuelo. E eu tô olhando esses conjuntinhos de cama gente. De coxa. Porque assim. É o seguinte. São as coisas que você tem que comprar aos poucos né. E agora como a gente tá nessa vibe do bebê. E ele nem que tá pagando as coisas. Aí eu vou aproveitar pra comprar um kit de coxa novo. Eu quero comprar um agora e comprar outro. Pra quando a neném nascer e tal. Como o bebê se dá pra ficar no nosso quarto. Acho que é legal. Porque as coisas mais arrumadinhas não passam também. Os lençóis já estão bem velhinhos né. Aí eu tava olhando aqui. Tem uns tonzinhos mais neutros. Tem esse aqui amarelinho. Que é bem a paleta de lá de casa. E eles estão tudo em oferta. R$129. Ó aí é o kit de coxa né. Casal. Três peças. Vem a coxa. E duas capas de almofada. Tô achando bem legal. Eu gostei desse. Só que desse não tem da cor. Quer dizer. Esse aqui é de solteiro. Não é de casal. Tem assim também. E aí eu tô vendo aqui. Um conjuntinho pra levar. Eles são tipo dupla face. Tá vendo? Então dá pra você usar ó. Esta parte e esta parte. Peguei umas pecinhas aqui. Para experimentar. Né. Tudo vestido né. Pela editação. Eu vou experimentar. Vou mostrar pra vocês as peças. Gente. O vestido que eu sou eu mentei. Olha como tá a alça dele. Ele é M. Eu queria ver se eu achava dele G. Eu amei o tecido. Ele fica mais apertadinho um pouco. A barriga tá bem marcadinha. E ele tem um forrozinho por baixo. Que é o M. Já tá bem apertadinho. Olha só como tá a barriga dele. Bem apertadinho. Mas ele é lindo. Gostei que a barriga ficou bem apertadinha. Mas vamos ver os outros né. Porque. Ai eu gostei muito dele. Só que tinha que ser um G pra mim. Eu vou ver se eu acho ali na arara dele. Um G. Se tiver um G perfeito. Porque eu amei ele. Ele é tipo um tecido parecendo lindo sabe. Não sei nem explicar. Mas ele é muito lindo. E eu amei. É bem minha vibe assim de vestido. Segunda peça é esse macacão aqui ó. É todo comprido. Só que assim gente. Eu não sei se pra amamentar ó. Tá vendo? Eu acho que ele não vai ser muito útil pra mim. Tá vendo? Ó. Não tem como colocar os peitos pra fora aqui. Pra amamentar. E sem contar que ele já tá bem certinho na barriga. Então esse aqui não tem condições. Mas ele é bem bonito. Se eu não tivesse grávida. E depois fosse amamentar. Acho que daria super certo. Com certeza eu levaria ele. Ainda mais que ele tá em oferta. Tá de 99. Esse aqui é o outro que eu peguei ó. Só que eu não gostei. Porque ele é muito cavado. Tá vendo? Ele não tem... E olha que esse aqui ele é o... Ele é o P, viu? O P. E olha só como ele tá enorme em mim. Olha que eu tô com bairrinho. Então aqui ó. Do lado ficou sobrando muito. E o último que eu peguei foi esse hobby aqui. Que tá na promoção também. Ele é tipo um tecido veludozinho. Bem gostosinho, sabe? Achei ele muito fofo. Mas estou em dúvida se vou levar. Porque ele é só a parte de cima. Ele não tem nada na parte de baixo. Eu pensei pra usar agora na época da amamentação. Ele vai nascer no frio. Então assim. Eu acho que vai tá frio. Não sei. Pelo menos a casa que a gente mora faz frio. E aí eu pensei em comprar um... Um... Um hobbyzinho. Só que eu vi uns nashim também. Que é o conjuntinho completo. E agora eu fiquei... Na dúvida. Mas eu gostei muito dele. Assim... Apesar de que eu não sou muito chegada em coisas de flores. Mas assim. Dessas cores eu acho bonitinho. Gente. De todas as questões. Esse aqui foi o que eu mais gostei. Esse aqui ele é GG. Tá. Porque minha barriga ainda vai crescer mais. E eu também tô pensando no pós, né? Pós. Aí parto. Eu amei ele. É que tá muito zoada, né? Mas ele é longo. Eu achei a coisa mais linda. Ele tá por cento... Cento e vinte e nove. Em oferta. E esse tecido é maravilhoso. É um tecido assim que dura pro resto da vida. Eu achei ele muito lindo. Muito mãe. E eu acho que eu vou levar ele. Se tivesse um G. Seria melhor ainda, né? Porque esse aqui é GG. Eu tô achando só um pouquinho. Assim a dele. Talvez eu daria um minutinho assim, ó. Mas eu achei ele a coisa mais linda. E eu vou levar. Vou levar só esse aqui. Porque os outros eu não... Não ficou legal no meu corpo. Mas esse aqui eu amei. Eu ficou longa. Na medida certa. Dá até pra usar com minha sandalinha. E eu amei. Vimos aqui na Ferreira Costa olhar algumas coisas de decoração. A animação de Denivan. A animação dele porque a gente achou o elefante. Ai, gente. Que bonitinho os quadros. Aí tem macaquinho, tem zebra, girafinha. Cadê o leão? O leão aqui na minha mão, ó. O leãozinho. Ai, que fofo. E a gente tá vendo se acha mais um pra compor. Fazer um conjuntinho de três pra ela. Que graça. Não, amor. Pera, pera. Pera. Vai cair. Eu tô empolgado. Ó o barquinho. O barquinho em homenagem ao vovô. Tem os outros ali lá em cima também. Tá R$19,90, gente. Que graça. Em casa já. E a janta vai ser o quê? Mac? Mac? Tudo bom. Muito simples. Ah, Jesus. E as coisas, gente, de Lili. Tudo aqui, ó. Eu tava falando agora lá no Instagram. Que eu tô gravando o vlog, né? Que é esse vlog aqui. Que vai sair na segunda-feira pra vocês já. E as coisas de Lili eu vou gravar um vídeo separado. Né? Porque eu nunca mais gravei o videozinho de diário da gravidez. Então eu acho legal gravar separado. As primeiras coisinhas do enxoval dela. Acho que vai ser bem legal. É por isso que eu não vou mostrar nesse vlog. Tem uma comprinha minha. Acho que de Dani não tem. Tem uma coisinha de decoração também. Que amanhã eu mostro pra vocês. Porque eu estou muito cansada. Estou com muita dor nas costas. E é isso. Agora é tomar banho, comer e cama. Porque eu estou exausta. Bom dia, gente. De pijama mesmo. Porque eu acordei, tomei banho. Acordei sete e pouca da manhã. Pra quê? Pra nada. Né? Domingo. Aí acordei, tomei um banho. Tomei café. Lavei meu cabelo agora. Porque agora eu vou fazer ele. O que que temos pra hoje? Vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz. Que não são do enxoval de Lili. Porque as do enxoval dela. Eu falei ontem, né? Que eu vou gravar um vídeo só do enxoval. Esse vídeo que vocês estão assistindo agora. Ele tá saindo na segunda. E o vídeo do enxoval dela já vai sair na quinta. Então assim. Tudo em tempo real pra vocês. Mas aí eu comprei umas coisinhas a mais. E aí eu quero mostrar pra vocês. Temos aqui aquele vestido que eu experimentei. Que eu falei pra vocês. Ele tava de 250. Eu paguei 129. Eu peguei GG. Não sei se eu falei que era GG. Mas eu peguei GG, gente. Porque estou naquela fase. Em que nada serve. E aí eu queria uma coisa que. Pós, né? Depois que o neném nasceu. Pudesse amamentar e tal. Eu achei bem legal esse vestido. Que dá pra abrir aqui. Ó, os botãozinhos. Ele é daquele tecido. Que eu não sei o nome desse tecido. Mas ele é bem caro. Essas roupas, esse tecido. E aí eu achei que ele tava bem conta. E GG também. Porque olha o tamanho da barriga da pessoa. Meu barriga está enorme. Entendeu? Olha só. Olha o tamanho da minha barriga, gente. Tá muito grande. E aí sem condições de usar uma coisa que não seja G. Né? E ele ficou lindo. Ele ficou elegante. Fiquei bem princesa. Eu amei ele. Mostrei pra vocês ontem, né? Ainda na Riachuelo. Eu peguei esse conjunto aqui. O jogo de cama. De quatro peças. Microfibra. E eu paguei R$49,90. Esse conjunto normalmente é R$80,00. R$90,00, né? Às vezes R$100,00. Depende. Tava em oferta. Então eu peguei aqui. Claro. Na paleta daqui de casa. Que vocês já conhecem. E eu gostei. Porque ele vai ver um lençol de elástico. Você vê? Acho que é o lençol de elástico. Que vem. Deixa eu ver. Tem dizendo aqui, ó. Vem um lençol de cima. Isso. Um lençol de baixo com elástico. Que era tudo que eu queria. E duas fronhas. E aí tem as dimensões dele tudo certinho. E gente, eu tava precisando muito de lençol de elástico. Porque aqui em casa a gente tá um caos. Entendeu? E aí eu comprei. Por que eu comprei isso aqui? Eu vou começar a comprar. Porque quando a neném nascer. Os lençóis de cama que eu tenho. Estão bem velhinhos. Eu só tenho um mais novo. Que é o Beige. Mas os outros eu ganhei na época que eu casei. E daqui a pouco eu já faço quatro anos de casada. Então assim. Já estão bem velhinhos, sabe? E estão começando a manchar e tal. E como vai ter o neném em casa. E eu acredito que ele vai ficar na minha cama bastante. Então eu decidi começar a investir. E comprar os lençóis novos. Que eu já tava querendo, né? Então o lençol. Tem também aqueles conjuntinhos de manta. Essas coisas. E aí a gente vai comprando aos pouquinhos, né? Porque se comprar de vez não dá. E quando a gente tiver uma oportunidade. A gente vai lá e compra. Então eu paguei 49,90. Estou super feliz. Nessa linda de casa eu comprei isso aqui. Que é aqueles kit organizadores. Que é pra colocar na cômoda da Lili. Né? Eu não sei se eu comprei de menos. Ou de mais. Eu sei que não comprei. Não sei se eu comprei pouco. Mas aí eu comprei esse aqui, gente. E se não der certo. Eu vou colocar na lavanderia. E eu compro tudo padrão. Uma quantidade maior. Só que tá minha oferta lá. Acho que tava 22 reais, se não me engano. E vim esses quatro. Eu vou tentar colocar as coisas da Lili. De higiene e tudo aqui. Se não der. Aí a gente vê o que faz. Aí pegamos lá na Ferreira Costa. Essas lâmpadas aqui. Que aqui em casa. Ali na... Tá vendo aqui no corredor? Está sem lâmpada. E era uma lâmpada quente. Como eu tava falando agora no meu Instagram, né? Que eu quero colocar uns quadros aqui nessa parede. Porque tá muito lisa. Muito vazia. E aí eu quero colocar uns quadros nela. Pra dar assim um tchan. E eu gosto de luz quente. Porque é uma luz assim mais ambiente. Então por isso que eu peguei tom quente. Tem uma ali da cozinha também. Ó. Que tá faltando. Então por isso que a gente pegou mais uma. Que ali na cozinha ficava dois tons frios e um tom quente. E a lavanderia também tá sem. E aí por isso que a gente pegou mais um. Esses quadrinhos aqui, gente. O que que acontece? A gente não ia comprar nada de decoração do quarto da Lili. Só que a gente já sabe que o tema vai ser bichinho, né? A gente quer bichinho. Uma coisa bem infantil. A gente não queria nada assim. Tipo, ah. Boneca. Borboleta. Coração. Arco-íris. Pode até ter arco-íris. Mas assim. A gente queria tema bichinho. Um tema assim mais... Sabe? Mais tranquilo ao nosso ver. E aí a gente pegou esses três bichinhos que tem todo um significado pra gente. O elefante. Né? Que faz parte da nossa história. O leão. E a girafinha. E aí percebam que aqui, ó. Nessa parte, no fundo. O da girafinha e o do leão é um tom bege. E o do elefantinho é um tom verde pastel. E é proposital. Né? Porque vai ser meio que os tons assim do quarto dela. Então a gente amou. Principalmente porque a moldura é de madeira. A gente queria muito que fosse de madeira. E vai ficar bem legal no quarto dela. A gente acha. A gente não quer fazer muita coisa, sabe? Aqueles quartos bem enfeitados. A gente quer algo assim um pouco mais minimalista. E aí com o tempo, quando ela for crescendo. A gente vai colocando cores. Vai colocando coisas que ela vai gostar. Entendeu? Vai conhecendo o gosto dela. Eu acho que isso é bem legal. E aí o que lotou meu direct foi de onde são esses quadros. E eu já mostrei ontem pra vocês, né? Que foi lá na Ferreira Costa. Eu mostrei aqui no vlog. Mas eu não mostrei lá no Instagram. Porque eu também tava gravando story. Aí o pessoal, de onde é? De onde é? De onde é? Eu falei, gente. É da Ferreira Costa. Mas fiquem tranquilos. Que depois eu vou mostrar pra vocês. A gente amou. Amou. Porque o móvel dela do berço. Também vai ser de bichinho. Nossa. Chegamos em casa. Fala do culto pra casa de meu tio. Pedimos pizza. E aí, agora já são 11h35 da noite, gente. Eu não sei se eu tô alerta de sono. Se eu tô meio enjoada. Tomar minha vitamina agora. Acho que eu já mostrei aqui no canal, né? Minha vitamina é essa materna aqui da Nestlé. E quando eu iniciei a gestação, eu iniciei tomando uma vitamina. Mas ela era de ciclos, sabe? E aí quando chegou o segundo ciclo dela, eu não achei. Pra comprar. Tava bem difícil de achar. E aí eu resolvi mudar pra materna. Que foi até o que minha mãe já tinha me indicado desde o início da gestação. Que minha mãe tomou. Minha tia também tomou. E eu tô bem ofegante. Porque eu comi pizza. E não sei, gente. Eu não sei. Hoje o dia eu não senti meu corpo tão 100% como eu sinto nos outros dias. Minha barriga tá começando a pesar muito. Pode ser isso. Um comprimidinho rosa assim, ó. Grandinho, né? Vou beber aqui pra não esquecer. Ai, eu não gosto de beber comprimido assim. Porque ontem eu esqueci de tomar o remédio. Hoje. Já vim logo tomar. Porque o meu remédio da vitamina eu tomo de noite. Porque eu lembro que assim, no início da gestação eu ficava muito enjoada. Então eu preferi, optei em tomar pela noite. Ai, é isso. Nossa, gente, tô ofegante. Minha barriga tá crescendo. Sabe quando você sente o seu umbigo assim, meio... Nossa, é bem esquisito, viu? Pra quem nunca engravidou a primeira sensação, assim. Nossa, é muito esquisito. Mas é isso, gente. Eu já vou finalizar esse vlog. Porque eu já vou editar amanhã pra vocês. Minha intenção era fazer do final de semana mesmo. Eu sempre quero, tipo, fazer do final de semana. Editar na segunda e postar na segunda-feira pra vocês. Ou no máximo. Na quinta-feira. Nossa, eu tô muito ofegante com essa barrinha, sério, gente. Minha barriga tá muito grande. Meu Deus. E ainda vou entrar no terceiro trimestre, tá? Daqui a duas semanas eu entro no terceiro trimestre. Aí eu vou gravar um vídeo pra vocês contando como é que foi o segundo trimestre da minha gestação. Lá pro Diário da Gravidez. Eu tinha colocado o Diário da Gravidez pra gravar pra vocês todas as sextas-feiras. Mas eu vi que nem toda sexta-feira eu tinha coisa pra mostrar ou pra falar. Por quê? Porque eu já acabo mostrando muito no meio dos vlogs. Então, eu decidi ficar trazendo, assim, no meio dos vlogs mesmo. E quando for um assunto mais específico, eu trago na quinta ou na segunda mesmo. Vai ser do Diário da Gravidez, mas não vai ser toda sexta, como eu tinha planejado. Porque nem toda sexta-feira eu tenho coisa pra falar, entendeu? Sobre a gestação. Sempre falo no meio de algum vídeo. Sempre tô atualizando vocês de alguma coisa. E eu tô assistindo minha língua já embolando, porque eu estou muito cansada. Então é isso. Eu já vou finalizar esse vlog aqui, porque amanhã eu vou editar esse vídeo pra vocês. E esse foi o nosso final de semana, o nosso sábado e o nosso domingo. E eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Espero que vocês estejam gostando de acompanhar, assim, em tempo mais real. Compartilha aqui comigo. Deixa aqui pra mim nos comentários se vocês preferem acompanhar, assim, mais em tempo real. Ou se, enfim, pra vocês não fazem diferença. Eu quero saber. Comenta aqui. E eu tô olhando aqui que meu olho tá, tipo, aquele olho de peixe morto, sabe? Nossa, gente, tô cansada. Preciso deitar. Minha barriga tá pesando. Eu realmente cheguei nessa fase da gestação que a barriga pesa. Inclusive até falaram que eu posso comprar um... Acho que é uma calcinha, uma cinta, sei lá. Que ajuda a sustentar, assim, o peso da barriga. Pensando seriamente, porque ainda tem três meses pela frente. E, nossa, tá pesando, entendeu? Imagine que a barriga ainda vai crescer mais. Então, você pensa aí, né? No peso que eu vou carregar. Mas é isso. Não vou me prolongar muito, porque vocês sabem que toda vez que eu vou finalizar vlog aqui, eu falo pelos cotovelos, mas eu já não vou falar muito, não. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar um like, se inscreve aqui no canal. Comenta pra mim se você gosta de vlog, o que é que vocês querem ver aqui nos vlogs. Se vocês gostam de ver rotina, se vocês gostam de ver receita. Se vocês gostam de ver coisas do bebê. Enfim, deixa aqui que eu quero saber. E é isso, gente. Eu vou finalizar agora. Agora, oficialmente, eu vou finalizar. Eu já falei isso umas três vezes. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.